Mais uma semana se inicia e daqui do monte eu quero profetizar na tua vida que a sua semana seja uma semana de milagres e testemunhos. A Bíblia diz em 2 Cronicas 20 e 20 Crede no Senhor vosso Deus e estarei seguro. Crede também nos seus profetas e prosperareis. Na qualidade de profeta daqui do monte eu quero profetizar na tua vida que você receba uma grande vitória, que aquilo que estiver fechado venha se abrir para você. E aonde a enfermidade estiver tentando tirar a tua saúde eu profetizo vida e vida em abundância. Que aonde alguém estiver oprimido, triste e abatido haja alegria, pois é o que eu declaro daqui do monte em nome de Jesus. Uma semana de crescimento financeiro na tua vida, de prosperidade porque a palavra de Deus diz que a prosperidade é dom de Deus e é isso que eu profetizo na tua vida. O melhor de Deus na tua vida esta semana. Deus abençoe.